Nesse ponto, senhoras e senhores, as emissoras brasileiras da Rádio Nacional passam a apresentar para todo o Brasil Papel Carbono Um programa apresentado por seu criador Renato Múrcio E secretariado por Teresinha Nascimento O programa de audioclória sessenta anos atrás Charol do papel cardônomo pela rádio nacional Lembrando em onda sonora a história da tradição Contando o Brasil inteiro a morro por este chão No teatro já cantando chegando a rádio afinal Certejando a bandeira pela briga seu memória O grande Renato Môncio, o famoso Bajalina Lembrando a rádio aluxa o universo dos artistas Nessa missão cultural que o grande foi aclamado Nas danças tradicionais ao ver que era o passado Dançarinos, trovadores, cantores, pinta e canção Quando as artes mostraram que a história tem tradição Nessa missão cultural que o grande foi aclamado Nas danças tradicionais ao reviver o passado Dançarinos, trovadores, cantores, pinta e canção Quando as artes mostraram Que a história tem tradição Oh 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 Ajudando com calma e cantando as coxinhas Em mim, que eu não pastorei A ser dessa velha pra ti E peço que me devolvas A heredência que eu perdi Travamos como louco, cada um tem a seu jeito E todos eles levaram o Rio Grande dentro do tempo Nessa missão cultural, o Rio Grande foi aclamado Nas nossas tradicionais, o tempo e o tempo passaram Nas saídas, trovadores, cantores, grita e canção Com nossa árvore mostraram Nessa missão cultural, o Rio Grande foi aclamado Nas nossas tradicionais, o tempo e o tempo passaram Nas saídas, trovadores, cantores, grita e canção Com nossa árvore mostraram Que a história tem tradição Tem tradição Senhores ouvintes, aqui está para vocês, para o auditório O criador e animador desse programa Papel Carbono Muito bem, muito obrigado Eu já fui mais aplaudido E mais homenageado do que eu merecia Portanto, sem mais delongas Vamos continuar o nosso programa de hoje Papel Carbono pela Rádio Nacional Vocês acabaram de ver o prefixo do Centro de Tradições Gaúchas Lala Miranda Da grande cidade de Passo Fundo No Rio Grande do Sul E dando continuidade Muito obrigado Dando continuidade a esse espetáculo O CTG Lala Miranda vai trazer Uma dança tradicional Uma dança chamada A chimarrita balão Dança muito interessante Que se assemelha a chimarrita apenas no nome Segundo o script que o Cavaleiro me passou aqui Eles dançam em forma de um balão E ao mesmo tempo eles vão girando E o balão vai rodando Prestem atenção, prestem atenção Uma dança muito interessante Sobre o comando do Fabrício Cavaleiro Opa! E o balão vai rodando 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 Muito bem, aplausos para o Centro de Tradições Gaúchas Lala Miranda. Senhoras e senhores, muito interessante e bela dança. Lembrando que o programa Papel Carbono é um oferecimento e tem o patrocínio do Sal de Fruta Zero, o seu laxante ideal. Meu compado, que me foi, meu compado? Hoje eu não tô legal. Exagerou na comida, exagerou na bebida, é um veneno. Fique em você também a favor do bom humor, uma dose de Sal de Fruta Zero, ao deitar e ao levantar. Tome Sal de Fruta Zero. Sal de Fruta Zero é um veneno. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Sal de Fruta Zero, que mantém o programa Papel Carbono no ar. Vamos dando sequência ao nosso espetáculo. CTG Lala Miranda vai trazendo mais um número, que é uma dança chamada Quer Humana. Muito interessante, prestem atenção, é uma dança em que os peões e prendas vão formar uma fila. Os peões fazem um sapateio, muito interessante, e as prendas fazem um sarandeio, como eles falam. Musical, por favor, a dança da Quer Humana. Prestem atenção, eles vão formar uma fila. Olhem só que interessante, muito curioso. Tão bela flor, quer humana, quer humana, vá de fora. Foi o gaúcho quem trouxe na roseta das esporas. Minha terra, minha terra, ela, lá e eu, aqui, lá. Por muito bem que me tratem, não me esqueçam que eu nasci. Tão bela flor, quer humana, tão bela flor, é verdade. Muito bem, senhoras e senhores, aplausos para o centro de tradições gaúchas da Lama Miranda e a sua dança da Quer Humana. Agora vamos ter mais um número que também é muito curioso, que se chama o Ponta e Taco. Os pares vão se ajeitando. Músicos, não saiam do microfone, não saiam do microfone. A dança do Ponta e Taco sobre o comando do Fabrício Cavaleiro. Cadê o meu amigo cavaleiro? Ponta e Taco, não? Opa, aplausos, senhoras e senhores. É o Ponta e Taco. Infelizmente, nós não podemos fazer ela em toda a sua plenitude. Mas pelo menos uma parte para que o público do Rio de Janeiro possa conhecer o Ponta e Taco. Vamos dando continuidade ao nosso espetáculo, trazendo mais uma dança que se chama a Dança do Rilo. Essa é uma dança que teve origem na Escócia, não é, Fabrício? Isso mesmo. Mas no Rio Grande do Sul ela foi começada a dançar em meados do século XIX ainda. Se não me fala a memória. É uma dança muito alegre, muito divertida, com muita vivacidade. Vamos então sobre o comando do Fabrício Cavaleiro, a Dança do Rilo. Eu peço para que o público preste atenção. Eles vão formando uma roda, vão formar um círculo no meio da sala. Prestem atenção. É muito interessante, é muito curioso. E tá formada a roda. 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 Muito interessante, senhoras e senhores. E os aplausos para o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda. Vamos então, infelizmente, nosso programa Papel Carbono chega ao seu final. E agora, o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu prefixo final para o nosso público, para o nosso auditório e também para os nossos ouvintes que acompanham o programa da sua residência. E aí, o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. E o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. O Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. O Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. O Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. O Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. O Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. Ele prometeu o seu final. Da Dizia, Lalao Miranda, vai trazendo o seu final. Ele prometeu o que para se usou. Ele prometeu o seu final. Aqui por fim, o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, vai trazendo as necessidades que MUA Visa, Lalao Miranda, vai recebe o seu final. A nossa arte gaúcha é um ritual de emoção É santuário sagrado, história e tradição Cantemos o nosso bebo, mas meu coração quem diz Em qualquer chão, sempre gaúcho, meu bem no Brasil Em qualquer chão, sempre gaúcho, meu bem no Brasil Aplausos para o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda Aplausos 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 Aplausos